Música Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e a grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso, santo Talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as vossas preces ao menino Jesus que tanto gostava de repousar em vossos braços. Uma palavra vossa obterá a mercê que pedimos. Nono dia Ó branca flor da pureza, Santo Antônio, que tivestes nos vossos braços virginais Jesus, o Filho de Deus, nós vos suplicamos que nos preserveis a nós e a todos que nos pertencem dos males corporais. Auxiliai também os surdos, os mudos, os cegos, os coxos, os disformes e alcançai para eles a paciência necessária para suportarem suas aflições. Ajudai também a preservar o corpo místico que cultua a Deus. Fazei com que todas as nações, com seus governantes e príncipes, se conservem fiéis ao seu chefe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos, se morreram, se retiram. Digam-se naqueles que vieram. Digam-se os paduanos, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a todos os irmãos, Alarue, Exu, Exu, Emojubá!